Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa janela aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai dar prioridade aos duzentos anos de edificação da Igreja da Trindade, ou seja, todo mundo conhece a Igreja da Trindade, uma igreja extremamente acolhedora, o paro de lá, agora o padre Antônio Beltrão, aqui a gente saúda agora neste momento, um grande abraço ao padre Beltrão, assim conhecido a todos os paroquianos da Trindade, mas faz duzentos anos da edificação daquela igreja e a gente fica muito feliz de estar podendo dar este espaço aqui, neste momento, no janela aberta, para falarmos sobre isto, porque não é só a edificação do templo, mas daquela comunidade que faz muito bem a arquidiocese de Belém e a igreja do Brasil e do mundo, por que não? Porque se a gente vive numa comunhão, a igreja é uma comunhão, todo o bem que é feito repercute em todo o mundo. E nós convidamos o Valber Monteiro, que é o coordenador da comissão deste jubileu nesta noite. Obrigado, Valber, por ter vindo, seja bem-vindo ao janela aberta. Muito obrigado, nós aqui agradecemos, boa noite, Téo, boa noite, telespectadores da TV Nazaré. É realmente uma honra muito grande nós podermos estar aqui, até dizendo que este programa passa a integrar os festejos do ano jubilar da Trindade, que começou no dia 1º de junho do ano passado, de 2013, com uma belíssima festa, apresentação no Teatro da Paz, da abertura solene do jubileu, e que vai culminar agora no próximo dia 1º de junho, um domingo, quando nós estaremos, então, coroando o festejo do jubileu 200 anos da edificação da igreja da Trindade, ao mesmo tempo que nesta data, também no dia 1º de junho, inicia a festividade do jubileu, que vai até o dia 8 de junho. A festividade, ela é tradicional, né? É, bem famosa a festividade. Exatamente. A festividade existe desde 1999. E dizia o nosso antigo pároco, o padre Ronaldo Beleza, que ela não era a maior, mas era a melhor das festividades paroquiais de Belém. Agora, queria falar um pouco da comunidade da Trindade. Está todo mundo envolvido neste jubileu? Porque a gente conhece um pouco aquela comunidade e vê que há muito ardor de todo mundo, as missas são sempre bem participadas, todo mundo se dedica, eu tenho muitos amigos que fazem parte da paróquia da Trindade, como a gente diz, colegas do Diaconato, da Escola Diaconal, que trabalham ali, sempre com muito amor e muito carinho. Eu queria que você falasse um pouco daquela comunidade ali. A Trindade, a comunidade paroquial da Trindade, a paróquia da Trindade, ela é uma paróquia especial, porque ela tem, assim, algumas características que eu diria que são ímpares, porque, além efetivamente da participação da comunidade, nós temos uma paróquia, reúne aproximadamente quase 50, atinge quase 50 mil habitantes, mas uma característica interessante da paróquia da Trindade é que muitos dos que nela trabalham, dos que desenvolvem o seu engajamento pastoral, não são da área territorial da paróquia. Fazem da Trindade uma paróquia de opção. Nós poderíamos, assim, por exemplo, dentro do encontro de casais com Cristo, tem uma paixão, uma paixão pela Trindade. Então, desenvolvem o seu trabalho pastoral na Trindade, embora pertençam geograficamente a outras paróquias da nossa diocese. Optam, optam pela... Optam, exatamente. É a paróquia de opção. Tá certo. Então, vamos falar agora desses 200 anos. Como é que foi pensar nesse jubileu? Assim, eu queria que você falasse primeiro como foi essa organização, porque, de fato, 200 anos de edificação dessa igreja, a gente sabe que é importante o templo, porque o templo reflete o templo interno, o templo também reflete a Deus. E eu queria que você falasse para nós um pouco como foi a organização disso aí. Bom, nós primeiro tínhamos em mente, aliás, desde 2003, quando nós iniciamos um trabalho de divulgação da paróquia, e que contamos a história da paróquia, que fomos verificar que realmente a história da igreja da Trindade, ela é muito interessante, porque ela começa com a vinda para Belém dos irmãos Abranches, que vieram de Portugal, eram irmãos órfãos de pai e mãe, vieram trabalhar aqui, e o mais velho deles, José Antônio Abranches, ele tinha uma devoção especial pela Santíssima Trindade. Certo. E pode-se, inclusive, afirmar, sem nenhum erro, que foi ele que, digamos, introduziu, digamos, essa devoção, assim, no Pará, entende? Porque ele se determinou a construir um templo cujo orágo fosse a Santíssima Trindade, a razão, inclusive, principal da nossa fé. E foi, pediu permissão ao governador, ao bispo, o bispo deu autorização para ele, mas alertando que a diocese não tinha recursos para a construção. Então, ele estaria autorizado a angariar esportulas, fazer promoções no sentido de conseguir os recursos necessários à edificação do templo. E o Abranches foi, de um denudo, de uma determinação realmente fantástica, foi à Câmara Municipal, procurou os comerciantes, entende? E iniciou o templo em 1802. Aliás, o projeto, a elaboração do projeto... Em 1802. Em 1802, ele começou, quando ele chegou a Belém, ele começou imediatamente esse trabalho. O templo mesmo, a edificação, começou em 1813. Certo. E lá nesse local? Lá nesse local. O mais velho deles, o Zé Antônio, acabou, ele já tinha uma certa idade, não pôde, foi o mesmo caso do Moisés, ele não entrou na Terra Prometida. Ou seja, ele não chegou a ver a inauguração dele, ele morreu antes. Mas os irmãos mantiveram a determinação e, no dia 1º de junho de 1814, a igreja foi solenemente entregue ao culto, entende? Mas a paróquia da Trindade só é, digamos, edificada como tal, criada a paróquia da Trindade em 1842. Quer dizer, esse período, entre 1814 e 1842, a Trindade fazia parte da paróquia de Santana. E nessa comunidade, como é que foi a recepção das pessoas? Ela ficou sendo uma capela, ela ficou sendo um local de culto? O que é que você tem de história? Eu diria o seguinte, sem nenhum erro de exagerar na afirmação, de que a edificação da Trindade, quando ela foi construída, a área era do Igarapé do Piri, onde hoje é o canal da Tamandaré, o Igarapé do Piri. Era o Igarapé ali que passava. Era o Igarapé, que ia mais ou menos até onde hoje está a faculdade de Direito. Ele ia até... Era o AB ali na frente que ele largou. Eu não sei se você lembra, mas era interessante reportar isso aos telespectadores. de que houve, no passado, falando do início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, havia um projeto para Belém que transformaria Belém numa Veneza brasileira ou numa Misterdã, como alguns dizem, porque, como a nossa cidade é cortada por canais que depois, lamentavelmente, eu diria que a insensibilidade de algumas municipalidades do passado, que não atentaram para essa importância, para isso, acabaram, digamos, aterrando esses esses canais, esses Igarapés, quando o projeto deveria ser de realmente transformar os canais em vias até navegáveis e Belém seria cortada por canais como é Veneza, entende? Igarapé do Peri iria até essa área próxima da Trindade, só que no período também da construção da igreja houve o aterramento, houve a, digamos, entre aspas, urbanização, e também a cidade começou a desenvolver nesse sentido. Então, eu diria, sim, que a Trindade é um marco também da expansão urbana no sentido hoje do bairro de Nazaré, do bairro do Marizal. Agora, o projeto da igreja é esse que está lá ou a igreja foi uma outra igreja construída? Não, não, é o mesmo, é o projeto original. Porque houve um problema com a igreja? É, depois, já no final também do século XIX, já no final de 1800, a igreja sofreu um processo de deterioração, chegou mesmo a ficar quase em ruínas e foi reinaugurada em 1942, por um trabalho hercúleo do Mons. Miquel Inácio, que foi o grande responsável pela reedificação da Paróquia da Trindade. Mons. Miguel Inácio foi paroco durante muito tempo e, hoje tanto, nós temos um centro social atrás da igreja, que foi edificado ao tempo do Mons. Geraldo Menezes, que foi também outro paroco fantástico que desenvolveu. Depois nós vamos poder falar, talvez, um pouco melhor sobre o trabalho do Mons. Geraldo. Então, hoje, há um centro social atrás da Trindade dedicado ao Mons. Miguel Inácio, que foi o reconstrutor da igreja da Trindade, mas obedeceu o mesmo estilo, as mesmas características arquitetônicas do projeto do Abranches. Naquela época, se pensava em que um padre moraria junto na paróquia ou não? Sim, a Trindade tem, na parte superior, os aposentos que permitem o padre morar lá. Aconteceu que, depois, infelizmente, houve um momento em que o Mons. Geraldo morava lá, foi assaltado lá na igreja, na residência. E, então, a partir daí, até por uma questão de segurança, o paroco não mora lá. Mas existe a dependência... No projeto inicial, havia essa? Existe, existe, é. E quais foram, nesse início, não sei se é possível lembrar também, os padres famosos de 1800, que passaram por lá? Tem esses nomes? O... Foi o padre... Posso lhe dizer aqui, vou fazer uma... Pode pegar a... O primeiro... Olha, o bispo que inaugurou a Trindade, foi o bispo Dom Manuel de Almeida de Carvalho. Entende? Ele, de manhã, benzeu o novo templo e, à noite, houve as vésperas, a hora canônica, entende? Com a queima de fogos e artifício, uma grande participação popular. Deixa eu ver aqui o nome do nosso... Olha, a Lei Provincial, 63 de 4 de setembro de 1840, foi assinada pelo presidente da província, que era o João Antônio de Miranda, elevou a igreja, e o nome original não era Paróquia da Santíssima Trindade, nem Igreja da Santíssima Trindade. O que era? Era a Igreja de Nossa Senhora da Santíssima Trindade. Ah, tá. Esse era o nome original. E ele elevou, por esse decreto 63 de 4 de setembro de 1840, a categoria de freguesia. E a instalação ocorreu em 12 de março de 1843, ocasião em que foi nomeado o primeiro vigário, que foi paraense, Manuel Vasques da Cunha e Pinho. A pia batismal que existe até hoje na Trindade, a pia que é usada para o sacramento do batismo, das nossas crianças hoje e tal, é a mesma pia batismal que foi instalada por esse padre, o Manuel Vasques da Cunha, que é uma pia em mármore de Carrara, entende? É uma belíssima peça. Ele faleceu sete anos depois, em 1850, e foi substituído pelo padre Dionísio Rodrigues Aliança, que também era paraense. Ele ficou durante 11 anos, faleceu como pároco em 1861, aí foi nomeado um baiano, o padre Manuel Inácio da Silva Espíndola, que ficou na paróquia por seis anos. Depois ele foi transferido para a Bahia, pelo bispo Dom Antônio Macedo Costa. Veio um francês, que foi o Augusto João Maria Coller. A história dele é interessante porque ele era casado, ficou viúvo, e ao ficar viúvo ele decidiu ingressar no seminário, no sacerdócio, foi ordenado padre e logo depois nomeado vigário da Trindade. Aí depois há um período da desativação da igreja, aí vem o Mons. Hermenegildo, que é depois substituído pelo Mons. Inácio. Tivemos também o padre Aderson, foi vigário da Trindade, o padre José Maria Albuquerque, e depois vem o Mons. Geraldo Menezes. E também naquela época, você me mostrou, agora não temos para ver aqui, mas historicamente há uma placa próxima da abolição da escravatura. Quem gosta de história e gosta do telespectador que gosta, há uma placazinha que fala um pouquinho antes do desejo. Mais exatamente no dia 11 de abril de 1881, ou seja, quase um mês antes da assinatura da Lei Áurea, pela Princesa Isabel. A Sociedade União Reatora contra a Escravidão mandou colocar um padrão, que é uma placa em mármore, para comemorar a extinção da escravidão nesta rua e praça. Ou seja, os escravos que haviam nessa área do entorno da Trindade foram libertos pelos seus senhores antes mesmo da assinatura da Lei Áurea. E essa Sociedade Reatora contra a Escravidão, em comemoração a isso, mandou colocar esse padrão, essa placa, que tem até hoje, é de 11 de abril de 1888. Igreja da Trindade fazendo história, né? Fazendo história, exatamente. Quem gosta pode ir lá conferir não só o prédio, que é muito bonito, mas também estes detalhes, a pia batismal de Carrara, e esta placa ali antes da abolição da escravatura, quer dizer, ajuda muito aos historiadores e àqueles que gostam destas questões históricas. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre os 200 anos de edificação da Igreja da Trindade, que vai ocorrer em 1º de junho, mas o jubileu já começou a ser festejado no ano passado, desde o ano passado. E o Valber Monteiros, que é coordenador do jubileu, está aqui conosco falando sobre algumas curiosidades da Paróquia da Trindade, esse templo que é muito visitado. As pessoas que visitam não se encantam também com... Por exemplo, eu acho muito acolhedora aquela igreja. Eu acho que ela foi construída com o sentido... A gente olha para... Quando a gente entra, vê o Deus, a gente olha para o céu, ela aponta o céu. Ainda era aquela lógica da igreja que aponta para o céu. Naquela época, as construções tinham essa lógica. As mais modernas não têm mais esse pensamento, mas antigamente as igrejas com torres, que apontam para o céu, que apontam para Deus. E ela tem aquela sensação de que você é acolhido, tem uma certa penumbra. As pessoas não falam isso? Como é que é ainda a relação com a arquitetura? Com certeza. E, inclusive, tem um fato interessante aqui. A situação geográfica da Trindade, se poderia dizer que ela é a paróquia que engloba, que está no centro dos principais hotéis da capital. É verdade. Então, quer dizer, os nossos turistas, os nossos visitantes, que são católicos e que se hospedam nos hotéis à proximidade, normalmente têm a Trindade como referência para participar das celebrações ou mesmo para uma visita. ouvido da parte, a gente poderia falar, uma inovação que houve no templo, foi mandada a fazer pelo padre Ronaldo, padre Ronaldo Benezes, que foi na colocação da área do premistério de um painel onde estão retratados o Jesus ensinando, conversando com os apóstolos. Do outro lado, a célebre passagem de Jesus com a Samaritana, junto ao poço. E também no altar central, como diz assim, ladeando a imagem da Santíssima Trindade, existe, eu creio, que em Belém, eu posso ser desmentido, eu talvez não tenho absoluta certeza, mas talvez seja a única igreja onde você tem a imagem da Sara e do Abraão. Entende? Verdade. Os dois colocados ali, foi uma ideia do padre Ronaldo muito bem executada e chama a atenção, porque ficou um painel realmente muito, muito bonito. Entende? Tomando toda a parte dos fundos da igreja. Entende? Então, é realmente assim uma, como você falou, é uma igreja acolhedora. Entende? E nós temos realmente essa satisfação, esse privilégio de poder bem acolher todos aqueles que nos procuram. Há muitas missas durante o domingo, sábado e domingo? De segunda a sexta, as missas são celebradas pela manhã, às sete horas, e às dezoito e trinta. Aos sábados, nós temos uma missa às dezesseis e trinta, às dezesseis horas, e no domingo tem a missa às sete, às dez, que é a missa das crianças, às onze e trinta. Onze e trinta? No domingo? Aliás, graças a Deus, todas as missas são muito bem frequentadas. Onze e trinta da manhã? Onze e trinta da manhã. Eu não sabia que havia essa missa da manhã. A pessoa já sai depois da missa, vai para o almoço, e há sempre frequência lotada. Sempre lotada. A outra missa é às dezessete e trinta e às dezenove horas. Essas são as missas dominicais. Então, atende bem a comunidade? Absoluto. Agora, durante a festividade, no período de um a oito de junho, as missas diárias, elas serão acrescidas de uma missa ao meio-dia. Então, nós teremos às sete, ao meio-dia, e às dezoito horas. Durante a festividade, as missas não serão às dezoito e trinta, serão às dezoito horas. Muito bem. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dos paróquios famosos que passaram nesses 200 anos, para vocês falarem um pouquinho. Por quê? Não é tanto assim o paróquio pelo paróquio, mas porque o paróquio representa o trabalho que foi realizado na paróquia. Porque a paróquia vive do paróquio e da sua comunidade. Então, eu queria que você pudesse retratar para nós esse bloco sobre isso. Dos, vamos dizer assim, do passado, nós já falamos um pouco no bloco anterior. Agora, eu queria destacar, por exemplo, o trabalho fantástico, dizendo que a Trindade, fazer um parêntese, que a Trindade tem uma felicidade enorme de ter sido sempre aquinhoada com excelentes paróquios. O padre atual, o padre Antônio Beltrão, é uma dádiva que nós temos também, é um sacerdote muito, muito bem preparado, de uma espiritualidade incrível, de uma humildade, de um acolhimento. Conheço o padre Beltrão. O padre Beltrão é uma bênção que a Trindade recebe nesses, vamos dizer assim, nessa culminância dos 200 anos. Como tivemos também a felicidade de ter o padre Ronaldo Menezes, que foi o instituidor do ano do jubileu, nós vamos falar um pouco mais sobre o trabalho dele, e o Mons. Geraldo, que realmente o Mons. Geraldo é queridíssimo, é assim, eu posso dizer, muito, muito amado por todos. Até hoje, quando se faz referência ao Mons. Geraldo na Trindade, a reação espontânea e imediata do público é o aplauso. e, inclusive, a saudade pelo fato de, o Mons. Geraldo, hoje é dia 5, é agora dia 8 de maio, o Mons. Geraldo estará completando 92 anos de idade. Entende? É uma bênção. Uma bênção. Uma inteligência fantástica. Tivemos o privilégio de fazer uma visita a ele na semana passada, inclusive para convidá-lo para estar presente no jubileu conosco e rememoramos fatos da época em que ele era o paroco. Hoje ele é o paroco emérito da Trindade. E o Mons. Geraldo fez obras fantásticas. Não só a construção desse prédio que eu lhe falei há pouco, que é o Mons. Miguel Inácio, como também o Centro Social Maior da Trindade, que leva, numa justiça, homenagem a ele, o nome Centro Social Mons. Geraldo Menezes, que é um edifício de quatro andares situado na Presidente de Pernambuco, bem do lado da igreja. Um trabalho iniciado em 1985 e levou 10 anos para ser construído. Foi inaugurado em 1995 com recursos da igreja, recursos dos paroquianos, através de promoções, através das festividades, que naquela época em que se construiu o Centro Social não era a festividade da Santíssima Trindade, era festival de comidas típicas. Se fazia assim na praça um encontro de comidas típicas. Não tinha as características da festividade atual, que nós vamos falar depois com mais detalhe. Então, além dessas duas obras físicas do Mons. Geraldo, que ele fez, os dois setos sociais, Mons. Geraldo instituiu, foi quem implantou na Trindade o Encontro de Casais com Cristo em 1977. O Mons. Geraldo fez que o Encontro de Casais com Cristo Que é famoso, inclusive. Sim, o Encontro de Casais com Cristo é o Pilar das Atividades pastorais da Trindade. A gente pode dizer que a maioria, expressiva maioria das nossas pastorais, movimentos, serviços, são integrados por casais oriundos do Encontro de Casais com Cristo. Entende? Então, foi realmente uma... A Trindade foi também uma das primeiras paróquias em Belém a implantar o ECC. Foi madrinha da Trindade a paróquia de Nazaré. Entende? Então, o Mons. Geraldo instituiu o Encontro de Casais com Cristo e também nós poderíamos dizer que os pilares da Pastoral Social da Trindade, que é o Grupo de Apoio, o Clube dos Bons Amigos e o Núcleo Santa Zita, foram também criados durante a gestão do Mons. Geraldo. O Grupo de Apoio tem esse nome porque foi exatamente o núcleo de casais que se reuniram em torno do Mons. Geraldo para ajudá-lo a construir o Centro Mons. Inácio. E depois que o centro ficou pronto, inaugurado, ele também continuou se reunindo como se reúne até hoje às segundas-feiras e é quem dá o apoio financeiro inclusive às atividades dos outros núcleos pastorais. Inclusive o Clube dos Bons Amigos, o Clube dos Bons Amigos já vai este ano completar 22 anos de existência, ele atende crianças e adolescentes carentes. Como a Trindade, digamos assim, ela não tem em si áreas de bolsão de pobreza, a Trindade é uma paróquia de centro em que não existem assim, digamos, aquelas áreas de extrema pobreza. Não é uma periferia ao redor. Exatamente. Então nós atendemos crianças e adolescentes. Mas há muitos pobres que vão até a Trindade. Sim, sim. São crianças e adolescentes que basicamente moram no bairro dos Jurunas, na cremação, na terra firme e que são acolhidas na Trindade. Hoje nós atendemos aproximadamente 60 crianças e adolescentes. E o núcleo Santa Zita, que é o terceiro braço da Pastoral Social, que é um movimento que atende as domésticas, que faz assim um trabalho de evangelização e também de aprimoramento do trabalho das nossas secretárias do lar, aquelas pessoas. Santa Zita, que é a patroeira das domésticas e uma franciscana secular. Exatamente. Então o Mons. Geraldo teve esse trabalho espetacular de consolidação do trabalho pastoral e de criação desses pontos fundamentais que é a pastoral familiar com o encontro de casais com Cristo e a preparação à vida matrimonial, que era o antigo curso de noivos. E depois substitui o Mons. Geraldo o Padre Ronaldo Menezes. O Padre Ronaldo Menezes também desenvolveu esse trabalho de modernização do tempo, dotou a trindade de refrigeração, o templo hoje é totalmente refrigerado, a estrutura dos vitrais também, nós estamos torcendo que a empresa consiga entregar os vitrais ainda este mês. Talvez não dê para inaugurar até 1º de junho, mas com certeza durante este ano de 2014 a trindade terá os seus vitrais colocados. Os vitrais terão alguma temática, alguma coisa? Não pode falar. Os vitrais são surpresa. É surpresa? Mas não pode nem dar sim uma... Até mesmo o Padre Ronaldo Menezes que o encomendou, ele não revelou para ninguém. Tá bom. Entende? Então não vamos revelar aqui em primeira mão nada. Porque não sabemos também. Mas o Padre Ronaldo também consolidou esse trabalho pastoral, revigorou o trabalho das pastorais, movimentos, serviços. hoje a trindade realmente se você for diariamente os dois centros sociais estão sempre repletos de gente trabalhando. dos centros sociais? O Mons. Inácio, Miguel Inácio, atrás. Atrás. Logo atrás. E o Mons. Geraldo ao lado, na Presidente de Pernambuco. E há um trabalho na paróquia sempre de segunda a segunda? De segunda a segunda. De outurno. todos os dias há reuniões de trabalho. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sempre tem alguém em atividade. Há catequese, batismo, crisma, a preparação do matrimônio. Entende? É uma paróquia extremamente atuante. Extremamente atuante. É porque a gente vê cercada de prédios, não vê aquela movimentação toda de gente na praça, mas dentro ela é bem cheia de atividade. O Ministério da Evangelização e o Ministério da Visitação desenvolvem um trabalho de visita aos prédios. nós temos mapeados todos os edifícios de Belém e todos os principais estabelecimentos comerciais para que se desenvolva junto a eles o trabalho missionário, o trabalho catequético, o trabalho de formação de grupos de oração, porque nós sabemos que a oração é profundamente importante na nossa vida. nós não podemos também ter só trabalho, é trabalho e oração. No próprio sentido da oração, você ora, mas com a ação também tem que você agir. Então, nós somos abençoados realmente por Deus e inspirados pelo Espírito Santo para dar sequência ao projeto de Jesus de implantação do Reino de Deus aqui e agora. Que bom. Agora, Valberto, como é que vai ser a programação específica para este jubileu? Mas daqui a pouquinho você vai falar para nós depois do nosso apoio cultural. Tá bom? Não saia daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta para o nosso último bloco, hoje falando sobre os 200 anos da edificação da Igreja da Trindade. O Valber Monteiro vai falar para nós agora da programação famosa que vai acontecer. Então, Valber, quais são os preparativos, o que é que a Igreja da Trindade está preparando para este jubileu? Vamos lá. O nosso coroamento da programação vai ser no domingo mesmo, dia 1º de junho, cai no domingo. Nós vamos ter logo após a celebração da Missa das 10 horas, que será uma missa normal, já que a Missa Solene, a Missa do Jubileu, vai ser às 18 horas, na praça, vai ser... Dom Alberto vai presidir? Não, infelizmente, Dom Alberto e Dom Vicente estarão em Roma de novo, entende? Eles vão estar na, se eu não me engano, é a visita... Visitar a de Límina? A de Límina. Mas estarão conosco Dom Irineu e Dom Teodoro. Nós vamos ter logo após a Missa das 10 horas, vamos ter no Maison Blu uma recepção para 600 pessoas, que vai ter uma sessão solene. Nessa sessão solene, nós vamos fazer a outorga da comenda dos 200 anos. Os telespectadores da TV Nazaré vão ver em primeira mão como é a comenda, porque ainda ninguém viu. Ninguém viu. Esta aqui que está na minha mão? Esta que está na sua mão. É o Nelson. Ninguém viu ainda. Já que eram os vitrais, a gente não tem como ver. Vamos aqui mostrar. Esta aqui é a comenda que vai... É a comenda que vai ser entregue a instituições e a personalidades que... Vamos ver aqui, então. ...tem ajudado a Trindade ao longo dessa sua caminhada. Nossa caminhada. Entende? Então, aqui, olha... Essa é a nossa comenda. Eu tenho um diploma também. Olha, aqui tem alguma coisa que o senhor diz assim, né? Como eu amo vossa casa ao senhor. Poroca da Trindade, 200 anos, 1160. Como eu amo a vossa casa ao senhor. É o lema do jubileu, o tema do jubileu. Muito bem. E, então, nessa sessão solene, nós vamos... Que vai ocorrer quando, perdão? No domingo. No domingo, às 11 horas da manhã. Teremos a sessão solene, a outorga da comenda, das homenagens. E vai seguir um brunch e uma apresentação da orquestra da Madalena Aliverte. E, à noite, às 18 horas, nós temos a missa solene, e início da festividade do jubileu, que serão sete dias, de 1 a 8 de junho. Como eu digo, não é a maior, mas é a melhor festividade de Belém. Realmente, é um ambiente maravilhoso. É lá na frente que fica, né? ali ocupa todo o Largo da Trindade. Nós teremos as noites temáticas. Cada noite é baseada num tema. Temos a noite paraense, a noite brasileira, a noite italiana, a noite japonesa, a noite mediterrânea. Tem a noite do Santo Caldo. Como é que é isso? A noite do Santo Caldo é uma noite temática em que são servidos apenas caldos. Caldo verde, canja, faca atolada. E as pessoas que servem os nossos próprios paroquianos, o ambiente é um ambiente com música, canto gregoriano, entende? E as pessoas são vestidas de monge, entende? Então, o ambiente lá do Centro Social Monsenhor Inácio, que é o espaço Dom Vicente Zico, que é o nosso salão de recepção, fica transformado como se fosse num mosteiro, entende? E as pessoas tomam o caldo. A noite do Santo Caldo é interessante, é uma das noites temáticas bem interessantes. Como também a noite paraense, que são servidas as nossas iguarias, as iguarias típicas. típicas do Pará. Que, veja bem, durante os oito dias, tem algumas delas que são itens obrigatórios em todas as barracas. Tem a barraca da Maniçoba, a barraca do Vatapá, do Caruru, entende? Agora, tudo é preparado pelos paroquianos? Pelos paroquianos. Há todo um trabalho? É um trabalho feito... Aí é que eu digo, toda a comunidade paroquial se envolve. Eu não poderia lhe precisar o número de pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. Mas eu lhe garanto que supera 300 pessoas. Supera 300 pessoas. Porque você tem grupos que trabalham, por exemplo, na barraca do churrasco. Aí tem os outros trabalham na barraca das bebidas com detalhe. Desde a implantação, em 1999, a festividade da Trindade se caracteriza por uma coisa. O que? Não é vendida bebida alcoólica. O que é servido apenas são sucos, refrigerantes e água. Não é permitida a venda de bebida alcoólica. Porque, se nós estamos numa festividade da igreja, numa área da igreja, comemorando, porque a festividade da Trindade... É uma confraternização. Ela normalmente é realizada no período que compreende a festa da Santíssima Trindade, que é dia 8 de junho, e o dia de Petra e Costa. Por que que este ano ela foi antecipada? Por duas razões. Primeiro, para ser a festividade do jubileu. Certo. Para emendar com o jubileu. E segundo, também, porque no período de 8 a 15 de junho, o Brasil vai estar envolvido na Copa do Mundo. Entende? Então, as pessoas vão estar mais, talvez, interessadas em assistir. O calendário complicaria um pouco. O calendário complicaria um pouco. Então, a diretoria da festividade entendeu que seria mais oportuno antecipar. Agora, Val, me diga uma coisa. Qual é a participação dos jovens nesta festa? É muito grande? Muito grande. Nós temos também uma pastoral da juventude muito atuante. Entende? e que participa ativamente nos variados setores da paróquia. Desde o grupo de servidores do altar, entende? Que é um grupo bastante expressivo, entende? como também nas outras atividades paróquia. A nossa pastoral da juventude, os nossos jovens são muito entusiasmados, realizam a cada ano dois encontros de jovens que são, assim, momentos muito especiais e que marcam a vida dos jovens. Os testemunhos que eles apresentam depois da realização do encontro são testemunhos emocionantes, cativantes. Então, a nossa pastoral da juventude também é muito atuante. E só então para completar, durante as oito noites, nós temos uma programação artística na praça após a missa, entende? Com cantores regionais, com grupos regionais. Temos, inclusive, uma noite que é voltada apenas para a dança. São apresentadas os nossos grupos de dança, as escolas de dança. E também, até variando com a noite temática, podem ser apresentados números folclóricos. A apresentação também do nosso folclore. Essa programação musical, a programação artística que segue em paralelo à festividade é também de excelente padrão. E todo esse trabalho depois que vocês fazem, o recurso financeiro adquirido, é revertido para as obras? Para as obras sociais. Para as obras sociais, porque realmente, digamos, a paróquia sobrevive do dízimo, do dízimo paroquial, das ofertas, e também de atividades como essa, porque o momento, a festividade da Santíssima Trindade, eu diria que é o grande momento de evangelização, de confraternidade, de organização, mas também é um grande momento de arrecadar os fundos necessários ao desenvolvimento de todas essas atividades. As pessoas, às vezes, não compreendem, não entendem que para você ter um templo não é apenas abri-lo para o público. Você tem que manter este templo limpo. Limpo, bem preparado para acolher. a um custo de energia elétrica, porque a concessionária não dispensa por ser igreja. Tem o custo de água, tem o custo dos funcionários, porque para fazer a limpeza, para fazer a conservação, você precisa ter funcionários. Então, para os próprios objetos que são necessários para o culto. Então, independente disso, os próprios trabalhos da evangelização, cada pastoral no desenvolvimento do seu trabalho também necessita de recursos financeiros. E esse é um momento muito importante para a paróquia angariar os recursos que necessita para o seu trabalho em favor da própria comunidade. Está todo mundo convidado, não é? Está todo mundo convidado, sim. e geralmente é uma paróquia... Inclusive, também eu vou aproveitar esta oportunidade para dizer que para a festa do jubileu, os convites podem ser encontrados lá na Secretaria Paroquial. As pessoas que estiverem interessadas em adquirir é R$ 50,00 individual. E tenho absoluta certeza que vai participar de um momento histórico também. Nós estaremos nesse dia fazendo o lançamento de um vídeo institucional da Trindade e de um álbum que vai contar a história desses 200 anos e a atividade atual como hoje atua a paróquia da Trindade. Vai ser um álbum muito bonito de capa dura em policromia alguma coisa assim para você guardar como um resumo histórico da nossa paróquia. Esse álbum a gente vai poder adquirir? Sim, sim, sim. O álbum vai estar à disposição, vai estar à venda e vai ser realmente uma boa lembrança do nosso jubileu. Muito bem. Espero que todo mundo possa participar, todo mundo convidado de outras paróquias. Sim, também. Não precisa ser... Como eu digo, a Trindade como tem este dom de atrair aqueles que não são da sua área paroquial, eu vou ser a cidade de Belém está convidada para vir conosco louvar a Deus por esse momento. Porque o importante de tudo isso também é esse nosso louvor, é esse nosso agradecimento, render graças à Santíssima Trindade, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de nos permitir a todos estar testemunhando esse momento. Agora, Val, quem está assistindo o nosso programa e quer entrar em contato com vocês da Paróquia da Trindade, que é participar das atividades da Paróquia da Trindade, lá há grupos de jovens, de casais, catequéses, faça-se uma propaganda sobre isso. Lá na nossa Secretaria Paroquial, nós temos sempre pessoas preparadas para prestar todos os esclarecimentos, as pessoas também poderão telefonar para o 3242-4917, e se estiverem interessadas no engajamento, de participar de alguma forma das atividades da Trindade, serão muito bem acolhidas, serão muito bem-vindas. Muito bem. Val, eu queria agradecer você, essa participação no programa de hoje, desejar muito sucesso na Paróquia da Trindade, lá ao pessoal todo, sucesso por esse, parabéns por esse jubileu, extensivo a todos os seus paroquianos, e um grande abraço ao padre Beltrão, pelo sucesso a ele, e você pode, agora, com 30 segundos, fazer suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer esse momento, essa oportunidade ímpar que a Fundação Nazaré, através da TV Nazaré, nossa querida TV Nazaré de comunicação, está nos proporcionando para divulgar esse trabalho dos 200 anos da Trindade, e renovar o convite a todos para que estejam conosco no dia 1º de junho, na festa do jubileu, e de 1 a 8 de junho, na festividade do jubileu. Eu desejo a todos uma boa noite, e um abençoado mês de maio. Tá certo. Muito obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje, até a próxima semana, e mais um Janela Aberta. Até lá, tchau, tchau. 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 Obrigado.